Eita, abriu o sinal, peraí Bom galera, é o seguinte, essa semana foi tanta gravação, velho A gente fez gravação de um produto coreano, que eu gravo sempre os vídeos Quem já é mais antigo aqui do canal sabe que eu faço produção dos vídeos de uma marca coreana Gravei um videoclipe, e hoje eu tô indo pra umas fotos, cara, é isso mesmo Faz quanto tempo? Mano, acho que faz uns 3, 4 meses mais ou menos que eu não fotografo uma fotógrafa mesmo Tipo, eu fotografo às vezes com os amigos Ah, vai lá um amigo e vai, ah, tira uma foto aí pra mim, tira, blá 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 Deu certo, ela conseguiu um encaixe pra mim, tipo, de horários que ela vai Que ela tá fotografando já numa casa muito, muito irada aqui em São Paulo É o seguinte, o ensaio foi eu e mais uma menina Só que foi tão correria, cara, ontem Que eu não consegui gravar nem explicar pra vocês Porque eu tava muito atrasado pra chegar lá no ensaio Então, tipo, eu não consegui explicar pra vocês o que que era Então é um ensaio sensual, como vocês viram no título É um ensaio sensual eu e mais uma menina E espero que vocês gostem das imagens que vocês vão ver agora Eu tentei fazer um make-offzinho lá, bem legal pra vocês Então é isso, aproveita e roda as imagens Nossa senhora Nossa senhora, essa é alta Quanto mais ela quer que eu bote meu pé aqui, ó Mano, mas tipo, eu posso fazer uma coisa, tipo, meio agachar também Ah, melhor Tipo, como se você estivesse caindo, acho É Você consegue se equilibrar? Sim, não, mas aí Caralho Ah, meu Deus Academia, filha I don't wanna waste time Remember tonight I found something here with you Running by the roadside Wait up for me I'd go anywhere that you do Put it all out in the open E aí depois disso também A gente fez um ensaio, tipo, eu e a fotógrafa, a Lari Que, tipo, a gente Eu acho que saíram algumas fotos desse ensaio, cara Ficou bem legal também A gente brincou, na verdade O Rafa, que é um outro fotógrafo, tava lá na casa também Ele fez uns cliques nosso, meu Com a fotógrafa Nós dois, os dois fotógrafos Tipo, modelando Então, acompanha aí Acho que tem uns 15 segundos de making off Mas acompanha aí, espero que vocês gostem Bom, e é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aproveita, deixa um gostei aí nesse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito, cara Porque, cara, esse ensaio fotográfico foi muito legal fazer Espero que vocês tenham gostado de assistir Eu vou trazer mais ensaios Vou começar a fazer mais ensaios Movimentar um pouco mais Tipo, o meu outro lado A vida de modelo, enfim Então, deixa um gostei Se você quer isso Se você valoriza E comenta aqui também O que mais você quer Você quer mais ensaios? Você quer ver mais da minha rotina? O que mais você quer ver aqui nesse canal? E é isso Pode pagar nós? Valeu! O que mais você quer ver aqui? Tchau 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 Tchau